Oi, amores! Tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é babadeira! Hoje é o Dia das Mulheres e eu tô literalmente no dia de 8 de março, tô aqui. Como eu vou me arrumar com vocês? Como eu vou me arrumar no Dia das Mulheres, pro nosso dia? E aproveitando, já vou deixar um abraço enorme pra todos, um beijo super grande pra todas nós, guerreiras que batalhamos, somos donas de casa, donas do próprio negócio, tem canal, tem que ficar bonita, tem que se cuidar, nossa senhora, é muita coisa. E hoje eu vou me arrumar junto com vocês pro meu Dia das Mulheres, espero muito que vocês gostem, então aproveite, já deixe seu like, compartilhe o vídeo com a amiga. Ó, já estamos quase, hein? A mil inscritos chegando, eu vou sortear uma maleta recheada de produtinhos, então fique de olho nas minhas redes sociais, que lá eu divulgo tudo pra vocês, tá bom? Não vou falar muito e bora pro vídeo. Já selei toda a minha pálpebra e eu fiz com essa paletinha aqui, essa é a da Vivay, super baratinha, tem três tons coloridos e esses tons mais clarinhos, e eu gosto de usar esse tom mais amareladinho. Então ele é em creme, que eu gosto mais quando eu vou fazer um olho, assim, mais marcante, mais forte, assim, eu prefiro usar corretivos em pasta, fica a dica, que dura muito mais a sua maquiagem. Não vou selar a minha pálpebra, tá, gente? Só vou tirar a marcação, toda vez que você for colocar, tira a marcaçãozinha, vou estar usando essa paletinha, que tá sendo os meus xodózinhos. Vou começar com esse tomzinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Fazem uma bolinha em volta do seu olho. Você pega um pincelzinho mais gordinho, do lado, ó, que ele é um pouquinho mais claro, e eu vou bem acima dessa marcação e eu vou fazendo movimentos de vai e vem com essa sombra, ó. Volta com o pincel, com aquela sombra, e vem acima de novo. Eu gosto de trazer bastante ele aqui dentro, pra fazer bastante acabamento. Porque esse tipo de maquiagem é um tipo de maquiagem pra noite, então ela tem que mostrar, ela tem que subir. Se você não subir, quando você colocar aqueles cílios grandes, que é pra noite, é onde a gente permite aquele cilhão. Então vai ficar uma proposta muito apagadinha, então a gente tem que subir. Amores, já fiz um olho, calma, que ainda tem muita coisa pra acontecer. Então pra gente fazer esse cut um pouco mais, eu não fiz ele tão arredondado, eu fiz ele mais deitado. Eu vou estar usando essas duas faixinhas. Aí a gente vai começar a sinalizar igualzinho, ó. Pincelzinho mais preciso. Tem que fazer com muita calma. E outra coisa, não puxa assim seu rosto, seu olho, essas coisas, porque pode no comecinho, na hora que voltar, enrugar tudinho. Pega um pincelzinho preciso assim. Eu vou selar, porque eu vou colocar assim. Então, mas se você fosse usar outros tons, você vem selando com a cor que você quer. Então, como eu só vou fazer a superfície, eu vou selar com esse mais clarinho. Só depositar mesmo. Vou usar a palheta da Miss Rose, que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, de comprinhas, de presentes, na verdade, né? Mas quem escolheu fui eu essa. E aí você vem depositando. Não precisa colocar fixador, nada, porque ela já vem. E o glitter, gente, vocês têm que ir assim, ó. Devagar. Não adianta repuxar, não adianta nada. E tem que ir pegando toda hora o produto. pra não esfarelar. Ó, preenchendo todos os cantinhos. Amores, fazendo isso, já passei o meu rímel, tá? Tô usando o primer da Louis Ansi, porque ele vai fixar bastante essa maquiagem. Então, adoro passar ele aqui nessa região. Hoje eu vou passar só a base da Tracta. Essa é a número 4, porque eu quero reboco. Maquiagem pra mim de noite, ela tem que ser reboco. Principalmente se ela vai com tanto glitter como essa daqui. Nossa menina! Pego a esponjinha e venho dando acabamento e tirando esse pouco tão pesado do pincel, que muitas vezes deixa. Então, já passei o blush. Passei esse rosinho aqui. Esse, depois passei esse aqui por cima. Levemente ele dá um... um brilho, sabe? Só que ele... na câmera ele não mostra muito. Vou usar esse tomzinho aqui. Ele tem uma cintilância, sabe? É bem levinho. Eu vou passar o lápis da... Duda Molinos. Batom. Batom. Vou passar esse da Of Colors. Da Dose. Pega um pincelzinho, gente. Assim, ó. Tipo lápis. E vem tirando todo o excesso dele. Ai, olha o que aconteceu com a minha maneta. Ai, que ódio. Vou pegar esse tomzinho aqui, tá, gente? Marronzinho. Só pra dar um brilhinho aqui acima, ó. E aqui. Nariz. Bem pouquinho. Porque hoje eu quero que quem ilumine seja os olhos. Vou arrumar meu cabelo e colocar os cílios e volto pra finalizar esse vídeo contigo. Boa, amores. Finalizei a maquiagem. Fiz aqui o meu cabelo. Olha que maquiagem mais meiguinha. Eu acho que fica super bonito. Coloquei um casaco todo peludinho aqui pra vocês verem. Eu gosto de colocar um acessório também de tons diferentes. Eu acho que fica super bonito. E hoje eu quis chamar a atenção totalmente pros olhos. Não coloquei nem aqueles cílios postiços gigantes. Nada. Esse aqui tá até soltando um pouquinho. O batom também. Assim, o batom rosinho. Só coloquei um pouquinho de iluminador. Ficou uma pele super bonita. E eu super amei. A gente ficou muito bonequinha. Agora eu vou sair, né? Porque hoje é dia de passear. E espero que vocês tenham gostado desse tipo de maquiagem. Então já deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí